Olá! Você acha que ser leal é uma escolha? Ou as pessoas são levadas pelo momento e de repente não planeja e quando vai ver ela traiu? Vamos pensar um pouquinho. Dizia Nietzsche que não se promete sentimento, mas você promete os atos, né? Você não promete que você vai amar uma vida inteira uma pessoa, mas você promete que você vai ter os atos de amor durante a vida. Você vai dar atenção, você vai lembrar das datas, você vai estar presente, você vai ser carinhoso. Isso você pode prometer, teus atos. Teu comportamento você é dono dele. Então você pode administrar, você pode decidir que comportamento você vai ter. Mas o sentimento não. O sentimento brota, o sentimento vem de dentro. E aí a gente pensa, né? Como é que uma pessoa casa com a outra e promete amar uma vida inteira? Eu acho que é por isso que muitas pessoas ficam muito ansiosas diante de uma expectativa de casamento. Nossa, mas eu vou ter que sentir essa mesma coisa que eu sinto hoje. Vou sentir a vida inteira? Aí a pessoa fica paralisada e não sabe o que fazer. Mas a pessoa que tem dentro dela de que ela vai ter o comportamento de amor, ela vai ser leal, ela vai estar presente, Ela quer isso. Ela quer essa rotina de carinho, de atenção. Pra ela é muito mais tranquila prometer uma vida no casamento. Porque é isso que importa pra ela. Importa ter essa vida. Deu pra entender? Mesmo que não tenha um sentimento, mesmo que o sentimento vá mudando, porque o sentimento vai mudando, né? A gente hoje tá loucamente apaixonada, amanhã a gente tá morrendo de raiva numa coisa que a pessoa fez, depois o sentimento volta. Enfim, conforme o que move o sentimento da pessoa é uma quantidade de variáveis muito grande. Desde as referências que ela teve ao longo da vida, de situações de pessoas, até essa situação com essa pessoa, outras coisas que vão acontecendo na vida dela, vai modificando o foco da vida dela, então vai mudando. É muita coisa que envolve o sentimento. E aí ela não controla, mas ela controla o que ela faz com a outra pessoa. E aí a gente fala essas pessoas que traem e diz que traiu porque faltou alguma coisa no parceiro. Eu fui buscar fora o que não tinha em casa. Será? Eu acho que a pessoa vai buscar fora o que ela não tinha dentro dela. Aí ela joga desculpa, joga no outro, mas faça jogar no outro, né? Falar, não, eu traí, mas a responsável, a culpa do meu comportamento foi você. Você não me deu, você não fez, você ou fez isso, fez aquilo. Não, o teu sentimento pode ter mudado por conta dessa pessoa, mas o teu ato, a tua traição foi uma decisão sua. É cruel colocar a responsabilidade e falar assim, vou buscar na rua o que não tem em casa. É cruel falar isso, porque se está colocando a outra pessoa com medo, ela vai passar uma vida na expectativa de o que você precisa, o que eu tenho que fazer, o que eu estou dando atenção, estou oferecendo tudo o que você precisa para você não me trair, pensa na maldade, que é uma vida que não vale muito a pena você ver vida. Aí você está construindo uma pessoa que não é um mendigo emocional, é o oposto, é o doador, exagerado, é a pessoa subserviente, super preocupada, ansiosa no que ela pode estar fazendo que vai levar o outro a trair ela. Isso não é vida. A gente precisa entender que tem escolha assim, dizer que não planejou, que foi levado pelo momento, é uma forma de não assumir a responsabilidade da dor que causou no outro, porque sempre causa uma dor na outra pessoa, né, e as pessoas elas acabam se enganando, tem até uma falta de empatia, elas falam, não, que se a pessoa não souber que está sendo traída, ela não vai sofrer, então se eu esconder direitinho, se eu fizer direitinho, a outra pessoa não vai sofrer. Só que outra pessoa sempre percebe, sempre tem alguma coisa, muda gesto, muda postura, muda tom de voz, muda sua rotina de horário, muda alguma coisa e tem que ficar escondendo alguma coisa que faz, em alguma entrelinha, em algum subtexto, acaba aparecendo e acaba deixando a outra pessoa sofrendo nessa situação. Então é falta de empatia botar a outra pessoa nessa dor, né, e a pessoa acaba, o seu sentimento muda, não adianta falar, eu gosto de duas ao mesmo tempo, duas pessoas, a pessoa acaba comparando duas pessoas, cobrando de uma uma vantagem, né, vantagem, sei lá, que a outra oferece, né, e fica oferecendo, fica dando desculpa para a ausência, ou a ausência de corpo, ou a ausência de espírito, e acaba se percebendo tão. Então a pessoa, ela escolheu ter uma vida dupla, e se ela escolheu ter uma vida dupla, ela pode escolher tomar uma decisão, né, e essa sensação de que não consegue escolher, na verdade, está dizendo é que é uma escolha difícil para ela, né, a pessoa, ela escolhe não escolher para não lidar com essa dificuldade, então eu escolho, né, ficar na mesma, fazer a minha vida dupla, e aí eu não lido com a dor, com a dificuldade minha, né, de falar, de chegar para uma, tomar uma decisão, se for o caso, né, tomar uma decisão, chegar e falar, e lidar com a frustração da outra pessoa, pode ser uma coisa muito difícil, pode ser, ah, não, eu não quero lidar com a frustração dela, de eu chegar para ela e falar que eu não quero mais, ou a pessoa não quer abrir mão, ela quer ter o melhor dos dois mundos, ela quer, né, e aí é bastante complicado, porque lidar com a própria frustração, lidar com a frustração do outro, foi parte da vida, né, a vida é feita de escolha, escolha difícil, então por isso que é importante a pessoa descobrir o que está faltando nela, né, não jogar a culpa de que faltou no outro, por isso que ela foi procurar fora, e tomar essa responsabilidade de olhar para dentro dela mesma, para ela conseguir ter uma vida harmoniosa e feliz, tanto com ela mesma, como com a pessoa que está com ela, porque vai ser uma quantidade grande de pessoas aí insatisfeitas e doloridas com tudo isso. Pensa nisso, muitas vezes sozinha a pessoa não consegue se olhar, se entender, e aí às vezes é o psicólogo que faz esse trabalho, dessa análise de, né, o que significa tudo isso que você está fazendo e qual é o melhor caminho daqui para frente. Pensa nisso, obrigada por me ouvir.